Dando a 9, Kendera para a partida. Chegou, Kendera refugou, dando trabalho a Kendera 9. Vamos com nova tentativa para Kendera tenta empinar. Vai para frente do partidor a Kendera. Vamos ver se é assim a Lalinha. Pelo primeiro box, que beleza. Ao seu lado, Lunanera. Aninka no box. Brava da Serra colocada. Fora o Blue. E de ré a Kendera. Vai se colocando. Temos também no box ligeiro do Chuchu e Love Yourself do Aras LLC. Tudo pronto. É o Prêmio Miskinha. Atenção. Cuidado. A partida para o oitavo páreo do programa. Que beleza. Linhão vai tomando a primeira colocação. Vai sacando o corpo inteiro. Aninka em segundo. Brava da Serra em terceiro. Avança Aninka por fora. Tenta a primeira. Que beleza. Tem vantagem. Aninka avança por fora. A Berta Kendera vai se juntando ao primeiro lote. Contorna. A cruz vai chegar e vão entrando pela queda final. A ponteira. Que beleza. Mantenha o corpo inteiro de vantagem. Aninka avança. Avança. Brava da Serra. E lá por dentro. A Lunanera se exigeirando. Vão cruzando a seta dos 400. Na ponta. Que beleza. Lançada por fora. A Lunanera vai tentando encurtar. A que beleza. Mantenha o corpo inteiro de luz. Fora o Blue. Começa a ameaçá-la por dentro. Na luta pela terceira e pela segunda colocação. Na ponta. Que beleza. Lunanera encurta por fora. Vem tentar a primeira. E lá por dentro. Fora o Blue. Fora o Blue avança lá por dentro. Tem vantagem. Que beleza. Avança. Fora o Blue. Lunanera livrou vantagem. Avança. Love Yourself. Cruza. Uma faz javenal. Venceu o Lunanera. Depois Love Yourself. Que beleza. Ou a número 9k por fora. Quem dera. E depois Fora o Blue. Meia dúvida.